É o outro grande desafio Cê diz, cê tem a gingada e não quero sofrer No ódio, tchau, tchau, tchau Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou te desafiar Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar O que é o macaco? Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar É a hora do grande desafio Cê diz, cê tem a gingada Então quero só ver, não want to, tchá 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 É a hora do grande desafio, cê diz cê tem o gingado Então quero só ver, não want to, tchá 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 Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou te desafiar Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Tchau, tchau